Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Bom, rapaziada, mais um vídeo de Anime Fight 5 minutos pra vocês, cara. E hoje eu vou estar fazendo uma coisa que me pedem muito que fazer, que no caso é uma tier list dos melhores especiais, né, cara? E como você já viu, eu tô com ela aqui, mano, rapaziada. A gente vai ter o Rank S, A, B, C e D também, beleza? Bom, vamos lá, mano. Vamos começar aqui, rapaziada. Pra não começar bem já, mano, bora começar pela Mera aqui, rapaziada. Mano, Mera, sem dúvida, é uma das melhores frutas aí pra você farmar, cara. Mas eu vou deixar ela como Rank A, beleza, rapaziada? Não acho que ela mereça aí o Rank S, né, mano? Por alguns motivos aí. Primeiramente, ela é uma fruta difícil de achar, não é uma coisa fácil de você pegar. Ah, você tem que pegar ela com notificador, ou então você tem que comprar com Robux, então não é exatamente uma coisa fácil de se pegar. E eu quero considerar muito isso nesse vídeo também. Porém, em si, a Mera é uma fruta muito boa, além de ela ter logia em alguns NPCs. Porém, essa logia só funciona em NPCs normais, digamos assim. Ela não funciona em bosses ou mini-bosses, então por isso que eu vou deixar aquela aqui em Rank A, beleza, rapaziada? Se não fosse por isso, ela sem dúvida ficaria muito boa. Até porque ela tomou um nerf uns tempos atrás e ela não ficou tão, tão boa assim, né? Agora vamos partindo aqui, bora pra Gravity, né, rapaziada? Não, mano, Gravity, por incrível que pareça, eu vou colocar ela como Rank C, rapaziada. Não, bom, é uma Quirk incomum, comum, não sei. Então, nada demais, né? Na vel, rapaziada, essa Quirk aqui, mano, é uma... no Quirk aí do passe, rapaziada, sem dúvida aqui, ó. Eu vou deixar ela como Rank S também, porque ela não é uma lá muito grande coisa também. É... dá pra usar, tá ligado? No começo pode ser útil, mas ela não é boa. Arlong, rapaziada, Arlong, mano. Esse aqui eu não preciso nem dizer, cara. Isso aqui, sem dúvida, é um dos piores poderes que tem no jogo, cara. Na moral, rapaziada, é um pior especial que tem aqui no jogo. Porque, na moral, que horrível, mano. É ruim, não é nenhuma transformação, tá ligado? É só alguns ataques ali que o Arlong droga, mano. Horrível, galera, horrível. Simplesmente horrível. Explosion, galera. Explosion. Mano, por incrível que pareça, eu vou tirar ela como B. A Explosion até que é bem bacaninha, velho. Eu gostei bastante dela. Achei ela bem interessante. E, mano, agora que eu parei pra pensar, rapaziada, eu tô sem a Killer Queen aqui, né, mano? Mas, pra quem quiser saber, a Killer Queen lá do torneio, rapaziada, ela fica aqui como Rank B também. B ou C, né, mano? Ela não é muito grande coisa, não. Pelo que eu andei vendo aí. Eu não tenho ela, então eu não sei dizer se ela é realmente boa ou ruim, como dizem. Todo mundo fala que ela é ruim, então eu vou deixar ela aqui como Rank B, beleza? Killer Queen, tá? Mas eu não tenho ela pra mostrar aqui pra vocês. O passarinho tá inspirado lá. Melhor que eu resolvo gravar, mano. Pô, é, velho. Vamos aqui agora pra partir pro Star Platinum, galera. Mano, Star Platinum também vai ficar como Rank A, galera. Porque, mano, ele tem ali o V que ele estuna. E o Star Platinum não é difícil de pegar, mano. É um personagem muito bom. Só que ele é melhor mesmo pra PVP. Todos estands têm ali uma capacidade melhor pra PVP em si do que pra farmar, né, mano? Porém ali o V do Star Platinum, sem dúvida, cai muito bem no Rank A. One Tail, primeira forma. Cara, eu vou deixar aqui como Rank D, rapaziada. Porque os dois ataques deles são ruins. E também porque a defesa e o aumento de ataque que ele dá não é tão grande assim no nível 1. One Tail, segunda forma, eu vou deixar aqui como Rank D, rapaziada. Porque, na verdade, ele é um Rank B, vai. O C até que é bonzinho e ele tem um Buff bom. Agora, cara, o One Tail, terceira forma, rapaziada, com certeza, né, deixa aqui como Rank S, mano. Ele aumenta 60% de vida e 60% de damage. Além de ter dois ataques muito bons ali, que é o Zen Shuriken e também o outro ataque lá, a Bomba Espiritual, se eu não me engano. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de apresentar a Rave Story. A loja externa que você pode comprar Robux por quase metade do preço original do Roblox. Sem dúvida, a loja é confiável e se você comprar por Game Pass em vez de Robux, você não precisa pagar a taxa e fica ainda mais barato sua compra. Pra você fazer a compra, basta você criar um ticket e tirar todas as suas dúvidas com a staff do Discord. Rave Story, a loja mais confiável do mercado. Link na descrição. Gomo Gomo no Mi, cara. Sem dúvida também, rapaziada, Gomo fica aqui no D, mano. Não tem como colocar a RAM acima disso porque ela é muito ruim. Realmente, cara, a loja da T3 é muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Então ela vai ficar como Rank D, galera. Eu vou até deixar aquela na frente do One Tail, né? Ela superou um pouquinho. Armoria de Titã, galera. Bom, Armoria de Titã, mano, até que não é tão ruim, não, cara. Ele tem uma defesinha boa, um aumento de ataque também muito interessante. Porém, as skills não deixam a desejar e também é uma transformação de grande, né, cara? Então não é muito interessante, não. Mas ainda acho que ele fica aqui na frente desses outros aqui. Então vamos deixar ele assim aqui agora. Alf Anticode, mano. Essa aqui é uma Quirk bem interessante, tanto pra quem tá farmando, pra quem tá começando no jogo e conseguir pegar ela. É muito bom. E também pra PVP, ela é uma Quirk muito interessante. Então eu vou estar achando aquela como Rank B, 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 B ou A, B ou A, rapaziada. Eu vou deixar como Rank A? Não, acho que não, acho que não, né? Inclusive essa Unitei eu vou deixar como Rank C, galera. Acho que não vale muito a pena também ela ser Rank A, B, né, mano? Tá melhor assim, né? Chop. Ah, né? Som de Breach, rapaziada. Som de Breach eu vou deixar como Rank B também, porque ela não é nada demais. Mas também não é ruim, no meu ver, pelo menos. E em 7 Breach, rapaziada. Eu vou estar deixando ela aqui como Rank A, galera, porque, mano, ela tem meio que um veneno, rapaziada. Ela tem meio que um burning de veneno, digamos assim. Além dos ataques dela, isso é bem interessantinho também, mano. E também é uma coisa interessante que só é uma espada, então eu acho interessante colocar ela aqui como Rank A. Mas eu não acho que ela é a melhor respiração. Mas vamos continuar aqui, rapaziada. Eu achei, sim, a respiração de inseto muito boa, porque ela dá um veneno ali no inimigo que é bem interessante, né? Mas enfim, Magma, galera, mano. Magma, sem dúvida, também fica aqui como Rank A, mano. Eu, inclusive, vou deixá-la na frente aqui, só atrás da Magma. Eu vou deixá-la atrás da Mera, porque eu ainda acho que a Mera é um pouco melhor. Minha opinião, mas eu acho, sim, que ela é melhor. Porém, o ponto forte da Magma é que você pode equipar ela sempre que você quiser. Já não é o caso da Mera. Você tem que achar outra Mera caso você queira trocar a fruta depois. The World, rapaziada. Mano, esse aqui, rapaziada, que sem dúvida vem pro Rank S. Pra quem gosta de um PVPzinho, ela é meio apegada do Star Platinum, só que ela é muito melhor que o Star Platinum. Eu tenho quase certeza que o stun aqui do The World é maior que o do Star Platinum. Eu posso estar errado? Eu posso estar errado. Mas eu acho, sim, que ela tem um burning um pouco mais demorado do que o do Star Platinum. Então, por isso mesmo, eu vou deixando ele como Rank S, cara. Se eu tiver errado, comentem aí. Gura, rapaziada. Gura também vou deixar como Rank A, mano. Porque, cara, a Gura é muito boa pra você usar o Vzinho dela pra farmar, tá ligado? Pra você fazer qualquer coisa. Ela acaba se tornando uma fruta muito útil. Então, por isso que eu vou deixar ela como Rank A. Ah, Wilder Bridging, cara. Mano, até que eu não vou deixar ela no Rank D, rapaziada. Ela até que é boazinha, mano. Eu até sei bem pouco ela. Ela não é muito boa, não. Não usaria. Mas ela ainda assim não é Rank D igual a essas aqui, não. Ela ainda é boazinha. Por incrível que ela seja... Por mais que ela seja comum, ela até que não é... Não é tão ruim, né? Digamos assim, né? Imperfect Renegar, galera. Rank A, mano. Sem dúvida Rank A, cara. Eu vou até deixar a Gura aqui na frente desses dois aqui. E o Renegar eu vou chegar aqui atrás do Star Platinum aqui, ó. Aí, assim tá melhor. Porque, mano, o Imperfect Renegar, rapaziada, ele não é uma habilidade nossa, incrível, da Nuguda, tá ligado? Ela é uma habilidade mediana ali. Só que, mano, no PvP, cara, o Renegar ajuda demais. Tanto pra você escapar de PvP, escapar de combo, te ajudar... Enfim, no PvP em si, ela é mais uma... Um poder mais focado em PvP em si, digamos assim, né? Eu acho ele bem interessante, galera. Então, acho que eu vou deixar ele aqui como Rank A também. Comenta aí se você acha que ele é Rank A também, porque eu tô na dúvida agora. O Renegar, eu realmente acho que ele fica entre Rank A e Rank B, mas... Eu vou me arriscar deixar em Rank A, galera, beleza? Golden App, mano, rapaziada. Golden App, rapaziada. Eu vou deixar ele aqui como Rank A, porque, mano... Se você pegar ela de início, vai ser bem interessante, cara. Mas se você pegar ela depois, mano... Não vai ser tão interessante. Então, eu vou deixar ele aqui como Rank B, na verdade. O App, o único ataque forte que ele tem, na verdade, é o X, né, galera? Só que, se você for usar só um ataque, mano... Nem vale tanto a pena você parar pra pensar e usar o especial, né? Porque a transformação mais atrapalha do que ajuda, cara. Por mais que ela dê uns buffzinhos de defesa e tudo mais... O App é a mesma coisa. Tem o Golden App aqui. Os dois são a mesma coisa, praticamente. Só que essa aqui é uma versão Gold. Eu acho que tem uns buffs aprimorados também. Mas eu não sei dizer se faz alguma diferença, né? Afinal, os dois não mudam nada um pro outro. Só muda a coloração e os buffs, né? Então, eu acho que ainda continua o Rank B, né? No caso, o Golden App é até a forma atualizada dele. Ele merece ficar na frente do App, mas... Enfim, galera. Giltaro, mano. Giltaro, rapaziada. Mano, eu não gostei disso aqui, cara. Eu achei que o dano é baixo. Eu acho que poderia ter pelo menos uma passiva de sangramento. E não tem, então eu vou deixar como Rank C, galera. O Z é ruim. O X até que é interessantezinho. O V também é interessantinho ali, ó. Acho que é X e C, na verdade, os dois ataques deles. Eu achei interessante. Só que, mano, o dano não é muito bom, cara. É bem ruim o dano, na verdade. E essa Demon Art, ela não tem uma passiva de sangramento, cara. Que deveria ter, já que é um poder baseado em sangue, né? Deveria ter ali uma passiva de sangramento. Que eu acho que seria bem interessante. Porém, não tem. Então, eu vou deixar ela como Rank C, galera. Porque o dano dela já é baixo. E ela não tem uma passiva de Burning. Então, eu vou deixar ela como Rank C, galera. Sinto muito pra quem gosta desse ataque, mano. Mist Breaching, galera. Rapaziada, esse aqui até que não é ruim, não, mano. Eu vou tirar ela aqui, ó. Inclusive, eu vou tirar o Giltara aqui na frente desses outros aqui, né? Porque o Giltara é o melhor que tem nessa lista aqui. Eu acho que o Armor of the Titan ainda ganha, né, mano? Não, eu não sei. Acho que os dois estão pau a pau. Mas a Mist Breaching, rapaziada, sem dúvida, ela fica por aqui também, mano. Porque ela é uma coisa boa, rapaziada. Na verdade, eu acho que eu vou deixar ela aqui como Rank B, mano. A Mist Breaching é até que é interessantezinha, rapaziada. Ela tem uns ataques legais. Pra começo, é uma respiração interessante, cara. Sinceramente, é bem interessante. Bom, tenho muito o que dizer, né, cara? Se você quiser testar, atesta aí. Se você tiver, no caso. Ice, galera. Mano, eu vou deixar Ice como Rank... Hum... Não, eu vou deixar... Mano, na verdade, eu vou trocar minha posição aqui. Eu vou deixar a Mera como Rank S. E vou estar deixando aqui a Ice como Rank... Ah, rapaziada. Eu acho que assim vai ficar mais interessante também, né? E eu vou deixar a Magma aqui também como Rank S. Porque eu acho ela bem interessante. Mas se bem que também, cara, eu acho que, mano... Eu tô na dúvida agora, rapaziada. Eu acho que eu vou deixar mesmo aqui a Magma aqui embaixo. Mas eu vou deixar na frente da Ice. A Ice é uma fruta interessante pra quem vai PvP, galera. Pra quem vai farmar no mapa normal, geralmente ela não é muito boa. Porém, no PvP ela até que é interessante. Porém, os Burn aqui do jogo estão bem nerfadinhos. Então, eu não acho que ela também se encaixaria como Rank S pro PvP, né? Deco One for All, galera. Essa aqui é uma Quickzinha polêmica, hein, rapaziada. Na moral, mano. O trampo que você tem pra pegar ela é que é uma Quick de 0.5% de chance de vir com as Gamepads de Luck, cara. Porque as Gamepads de Luck influenciam nisso aí. E mesmo assim, cara, ela não é uma Quick lá muito interessante. Ela é bem ruim, na verdade. Bem ruim, mano. Ai, muito ruim, mano. Na moral, rapaziada. Muito ruim mesmo. Eu vou deixá-la aqui atrás da Zone de Breaching, cara. No Rank B. Pra não falar que ela tem uma colocação especial. Mas eu acho que ela é muito ruim, cara. Na moral, ela é a Quick mais difícil de pegar e é uma das mais ruins também, né, cara. Então, eu não acho que ela mereça um arranqueamento muito alto. Na verdade, eu vou até deixar atrás do Ape aqui, cara. Porque o Ape não é melhor. Agora, a próxima seria Thunder Breaching, galera. Rapaziada, isso aqui com certeza vai pro Rank S. Disparado aqui. E se você usar aquele bugzinho, rapaziada, que você basicamente transforma nos dois, mano. Só que não tá ligado, ó. Tem basicamente um bugzinho aqui que você pega. E a Thunder Breaching aqui, rapaziada. Você equipa o negócio, tá ligado? E você usa a montaria. E aí, mano. Com a montaria aqui junto com o negócio, você... Na montaria mesmo, você clica aqui no 5, rapaziada. Dá pra você usar os dois, mano. Cara, isso aqui é insano, galera. Uma transformação e ainda mantém os buffs, cara. Já testei isso aqui e mantém os buffs, cara. Isso aqui é insano, galera. Não vai demorar muito. Eles provavelmente vão arrumar isso aí. Mas, enfim. Vamos continuar aqui do jeito que nós estamos mesmo. Eu acho que a Thunder Breaching fica até na frente, galera. Porque, mano. Já que a gente consegue usar os dois ao mesmo tempo, usando aquele bugzinho ali, ó. Eu acho que a Thunder fica na frente, cara. Porque o dano que essa Thunder dá é muito alto, rapaziada. Ela é muito alta mesmo. Muito boa. Sinceramente, incrível, tá ligado? É uma palavra pra descrever isso aí, mano. Bom, Flamebeard, rapaziada. Sinceramente, eu não gostei dela, mano. Mas, eu sei que tem muita gente que usa. Então, eu vou deixar ela aqui como rank A. Na frente do Imperfect Renegã, rapaziada. Só que eu não gostei realmente dela. E eu deixaria no rank B. Só que eu vejo muita gente usando. E muita gente fala que gosta. Então, eu vou deixar aqui ela no rank A. Mas, isso aí. Mas, na opinião pública, não minha opinião. Beleza? Eu quero deixar isso bem claro. Ainda mais a Flamebeard buga tudo no torneio. Cara, eu odeio Flame. Na moral, na moral, eu não gosto de Flame. Electric, galera. Mano, por exemplo, que parece que eu vou deixar como rank A também, cara. Eu vou deixar aqui ela atrás do... Vou deixar ela aqui atrás do Renegã, cara. Mas, ainda assim, eu acho ela uma Quirk muito boa, cara. Ela é uma Quirk comum. Muito fácil de pegar. E ela tem ataques excelentes. Além do C, se eu não me engano, dela. Dá um buffzinho na Quirk, cara. Que fica insano, cara. O dano dela fica muito boa. Então, eu acho, sim, que ela merece um rank A aqui, rapaziada. Mesmo ela sendo uma Quirk comum, eu acho que ela é muito boa. Ela, sim, com certeza, se encaixa aqui no rank A. Esse stand aqui, rapaziada, é um stand do passe, tá, galera? E, né, vai estar deixando ele aqui como rank... Ah, rapaziada. Eu não vou deixar ele como rank A à frente do Star Platinum, né, cara? Já que é um stand, ele não vai ser tão incrível assim. Mas, para o PVP, ele até que é bonzinho. Eu já vi um showcase dele. Pelo que eu entendi, ele não tem o dano lá muito alto. Porém, ele tem uns ataques interessantes para quem gosta de PVP. Meio que é isso. Eu não achei ele tão interessante também, nada demais. Inclusive, eu já liberei ele no passe. Eu vou trazer um vídeo para vocês em breve sobre ele, cara. Mas, enfim. Overhaul, galera. Mano, Overhaul eu também vou deixar aqui como rank A. Porém, eu vou deixar ele aqui na frente da Ice. Porque a Quirk em si, ela não é tão interessante, mano. Mas ela tem um ataque de suporte ali que ele regenera a vida. O que é muito bom, cara. No PVP lá, para você dar uma corridinha para poder regenerar a sua vida, cara. Mano, aquilo ali com certeza se ajuda demais. Ainda que o X e o V, eles até que são interessantezinhas aí. Para quem está farmando, para quem está indo PVP. Então, eu vou deixar ele como rank A. Atrás da Ice, na verdade. Atrás da Gura, na verdade. Vamos deixar ele aqui, ó. Atrás da Gurazinha. A maioria dos ataques que vocês estão vendo estão tudo rank A, rapaziada. Mano, realmente, a maioria é tudo rank A. Agora, cara. Sobrou uma Ritians Head. Isso aqui eu vou deixar em rank C no último. Sem dúvida, cara. Mano, esses dois aqui, rapaz. É tudo... Stand é todo ruim, mano. É só isso, tá ligado? Não tem stand bom, mano. Um dos únicos stand melhorzinhos aqui é o Star Platinum e o The World. E a Killer Queen, como eu disse para vocês, ela vai ficar aqui em rank B, mais ou menos, né. Enfim, eu não sei a colocação porque eu nunca testei, mas pelo que me disser ela é bem ruim. E a Buda, galera, mano. Vamos colocá-la aqui como rank S na frente de todos esses especiais. Porque, mano, eu não tenho a Buda, mas a Buda é full quebrada, velho. Muito quebrada a Buda, rapaziada. Então, mano, não tem nem o que dizer, rapaziada. A Buda, com certeza, fica como rank S no topo do rank S, tá ligado? Ela é sem dúvida a melhor possível, mano. E aí, cara, completando nossa tier list aqui, ó, a gente tem 5 rank S, 10 rank A, 7 rank B, 7 rank C e 6 rank D, galera. E com isso a gente se encerra essa tier list aqui, galera. Se você tem alguma opinião contrária às minhas opiniões aqui, comenta aí, cara, que vai ser bem interessante saber. E comenta, Marroraga, se você chegou até o final do vídeo, pra eu saber se você chegou até o final do vídeo, pra você me dar uma forcinha também. É isso, tamo junto, é nóis, falou, valeu, ui.